Quando a gente sonha com uma casa ou mesmo com um escritório, aquele lugar que é o lugar do nosso trabalho, você construir este sonho, materializar esta casa, é sempre um momento muito bom, inesquecível. Muitos começam pelo terreno, pela compra de um terreno. É ali que o seu sonho começa. Aí vem a nossa pergunta. Será que o primeiro passo para realizar um sonho é na compra do terreno? Será que naquele local você vai conseguir construir tudo aquilo que você sonhou? Com o nosso convidado Henrique Dias, arquiteto. Henrique, é um prazer estar novamente com você. E hoje com a pergunta. A hora de executar o sonho. Eu sonhei com aquela casa e aí eu chamo o profissional, o arquiteto. Henrique, aqui está meu sonho e aqui está o meu terreno. Como é que é isso? Quem vem primeiro? É o terreno? Sempre é primeiro o terreno ou não? Tudo bem. Obrigado novamente pela oportunidade. Então, essa é uma pergunta que a gente se depara muito. E, por exemplo, o meu sistema de trabalho é o cliente tentar trazer para a gente até antes disso estar acontecendo. A gente pode orientá-lo até na compra do terreno, porque ele tem uma ideia, às vezes, na cabeça, um sonho, como você falou, mentalizado, e ele quer materializar aquilo ali, só que, às vezes, ele faz uma ideia que não se adequa para aquilo que ele está comprando, entendeu? E, muitas vezes, ele não é orientado nesse momento, aonde tem essa confusão, porque ele pode chegar até a gente e eu tenho esse terreno, você pega e faz o que você quiser e apresenta para a gente. Lógico, dentro de um estilo que a pessoa gosta, dentro de uma forma, ele já vem com aquilo. Ou, às vezes, ele vem com essa ideia, ah, eu penso em ter uma casa de dois pavimentos, eu penso em ter uma garagem subterrânea, e, muitas vezes, o terreno que ele comprou não dá para fazer aquilo. Ou dá para fazer, só que vai onerar o custo da obra, entendeu? Quer dizer, não é em qualquer terreno, em qualquer espaço que dá para se fazer qualquer projeto. Quer dizer, então, uma boa orientação na compra do terreno, na hora que a pessoa começou a sonhar, vou comprar o terreno. É um bom momento, então, para se procurar o profissional? Um ótimo momento para procurar o profissional, por quê? É, basicamente, um primeiro contato que a gente pode fazer, está fazendo, é indo com o cliente até o condomínio ou até o terreno que ele está pensando em comprar. Às vezes, ele tem mais de uma opção. E, às vezes, um exemplo que eu posso dar para você é o seguinte, a pessoa tem uma ideia, ah, eu quero uma casa que eu quero uma garagem no subterrâneo. Se é um terreno plano, ele vai ter que escavar. Então, ele tem um custo a mais, é uma laje a mais. Se ele tem um terreno em aclive, já facilita mais, porque esse terreno já me indica esse tipo de construção. Se eu tenho um terreno em declive, que é para o fundo a queda do terreno, já é horrível para esse tipo de construção. Então, a partir do momento que você está com uma pessoa no terreno, não só essas questões, questões de custo, de fundação, de muro, de arrimo, logicamente, dentro das normas que cada condomínio passa para a gente, não só isso, a gente vê a questão de vizinhança, se já tem ou não no terreno, questão de insolação, questão de ventilação. Tem vários fatores que a gente pode direcionar uma compra do terreno para ele obter o projeto sonhado, entendeu? Olha que coisa, e eu acredito que a maioria das pessoas não pensa nisso, né, Henrique? As pessoas, o primeiro passo dela é sempre escolher um terreno para depois pensar no profissional e depois ir atrás de um projeto e não passa pela cabeça, porque existem aí, como você mencionou, muitas razões, muitas normas técnicas que quem não é arquiteto, obviamente, nem imagina. Sim, tem vários fatores, até mesmo o fator do dinheiro, que é o primeiro, que é a compra do imóvel, a compra do, eu falei imóvel, que pode ser que venha até mim uma reforma, a compra de um terreno para fazer a obra do zero. Então, muitas vezes, o cliente, ele tem um custo estimado para comprar o terreno, para construir, para decorar. Aí ele vai entrar dentro da casa com ela pronta. Então, são várias etapas. Então, desde a escolha do terreno, o custo que ele quer pagar nesse terreno, tudo vai envolver. Essas questões técnicas, as questões de normativas dos condomínios, tudo vai influenciar em custo para o cliente. Se ele é bem orientado desde o início, ele consegue otimizar custo, ele consegue destinar para outra finalidade, entendeu? Ele pode economizar, às vezes, numa fundação, ele pode economizar, às vezes, num muro de arrimo, e ele gastar lá na frente, na decoração, no móvel planejado, no revestimento, que hoje a gente está aqui na Color Mix, que é excelência em revestimentos e pisos. Então, ele acaba economizando no início e tem uma gordura no final, que é o que vai deixar a obra dele bela, entendeu? É, você veja a importância de uma boa orientação. A boa orientação, ela resulta em valores otimizados e numa obra que a pessoa consegue ter um resultado muito melhor e muito maior. Sim, sim, obviamente. A gente, nessa questão de otimização de custo, essas coisas, você consegue ter o equilíbrio na obra, entendeu? Para você chegar no final dela e você estar com a obra completa, porque a gente também trabalha com vários tipos de clientes. A gente tem o cliente final, que ele vai construir para morar, a gente tem o cliente investidor, que ele vai construir para venda, tem o cliente investidor, que ele vai construir para locação. Então, às vezes, a gente vai até certo ponto. Tem cliente que a gente vai da fundação à decoração e tem clientes que a gente não chega nessa parte de decoração. Ele vende a casa, posteriormente acontece de até quem compra essa casa. Pela indicação de quem construiu, a gente entra novamente para fazer a parte de interiores. Então, assim, você tem que atender bem desde o início para ser sempre lembrado, entendeu? É isso mesmo. Henrique, tendo em vista todos esses fatores e o quanto eles fazem diferença e a falta de orientação que as pessoas têm, como é que você diria que pode se iniciar essa orientação? Então, o primeiro contato que a gente tem com o cliente é passado para ele tudo o que ele necessita para ter um projeto bem executado na obra, desde as aprovações até os projetos técnicos. Aquela questão antiga do seu José, que construiu a casa para o seu pai, para a sua avó, obviamente, naquele tempo, a gente não tinha uma tecnologia que a gente tem hoje. A gente não tinha estudos avançados que a gente tem hoje, uma mescla de materiais. Então, hoje a gente demanda muito de projetos técnicos. E tudo isso dependendo do porte da obra, de quantos metros quadrados ela tem. Uma obra acima de 150 metros quadrados, ela vai demandar um nível de projeto, dependendo da mescla de materiais que você vai usar nela, estrutura metálica, estrutura convencional, do que uma obra de 400, 500 metros quadrados. Tudo vai demandar do tamanho da obra. E desde a pequenininha, você tem que ter todos os projetos. Hoje a gente depende do engenheiro, a gente depende de um topógrafo para fazer o levantamento do terreno, a gente depende dos projetos técnicos de elétrica, hidráulica, projeto estrutural. Isso tudo na mão, você consegue otimizar compra, otimizar custo. Hoje eu mando um projeto estrutural para um depósito ou para uma empresa específica de ferragem, ela me manda tudo cortado e etiquetado na obra. O que isso me traz de pró? Eu evito contratar um ferreiro na obra. Já é uma economia. E isso, muitas vezes, o cliente não sabe, entendeu? É verdade. Muitas vezes, na hora que você fala, você vai precisar desse projeto, desse, 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 é o contrário. A sensação que a pessoa tem, ela fala assim, meu Deus, mas eu vou gastar então uma fortuna com esse monte de projetos, esse monte de profissionais? E na verdade, não. Toda essa estrutura bem montada, ela traz economia. Economia, segurança, qualidade, você vai estar trabalhando com profissionais gabaritados, você vai estar escolhendo materiais, você vai estar otimizando custos. Então, não tem aonde perder, entendeu? Você só ganha tendo tudo isso. E hoje, o próprio cliente investidor, quando ele vai vender o imóvel que ele construiu, o comprador, ele solicita todos esses projetos técnicos. Ele quer saber aonde está passando o cano para ele poder furar a parede, para colocar um quadro. Antigamente, não se fazia isso. Então, hoje, é essencial. O mercado se faz de bons profissionais, maus profissionais. Então, a gente tem que, primeiramente, ter orientação. Com uma boa orientação, você vai colher frutos no futuro, você vai evitar 90% de dor de cabeça, porque construir dá um pouquinho de dor de cabeça. Sempre um pouquinho de dor de cabeça, não adianta, vai ter. Mas é importante a gente trazer esse tipo de informação. Eu agradeço imensamente a sua presença aqui no nosso decore, para trazer tudo isso. Nós falamos de obras, de decoração, todo o tempo. E esse tipo de informação, eu te confesso que a gente nunca trouxe. Eu própria fiquei muito contente de estar com você e de ouvir tudo isso, porque as pessoas, de uma maneira geral, elas tendem a pensar que bons profissionais, bons projetos vão trazer custos. E, na verdade, a grande informação e a grande dica é nada disso. Pelo contrário. Exato. Ela começando bem, ela vai bem até o final, entendeu? Ela já entra, já resguardada. Então, evita surpresa, evita gastos indesejados, mal-estar com fornecedor, mal-estar com prestador de serviço. Você só tem a ganhar. É isso aí. Obrigada pela sua presença. Adorei a nossa matéria. Fica aí o convite para uma próxima, que a gente não deixa o Henrique Dias tão fácil assim, não. Obrigado você. Obrigada, meu querido. E fica aí os nossos agradecimentos à Florença Color Mix, que abre a porta aqui para nos receber. Essa matéria foi toda gravada aqui na Florença Color Mix, que traz aí revestimentos, pisos, tudo para o universo do seu sonho, da sua obra. É o nosso decore para você. É o nosso decore para você.